Fala, borboleta! Fala, borboleta! Passeia na cidade! Carrinho da roda! Abre a roda! Abre a roda! Olha a chupa! É mentira! A ponte quebrou! Alguém consertou? Olha o rap! É mentira! Olha a barata É mentira, pessoal E olha a cobra Atenção, pessoal Olha o fim de que vai, mas não vai Agora foi Cestinho de cor Olha a rosa Olha o braço Olha a rosa Olha o braço Passe Olha a rosa Olha o braço Passe Olha a rosa Olha o braço Passe Dá mais frente, seus trabalheiros Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL